O Max e o Raul tá lá dentro fazendo o saque, o Silvano já conseguiu, né Silvano? 130 mil pesos. Sem problema algum, né? Nenhum, nenhum. Ontem a gente tentou com identidade e não conseguiu. Ah, quem que era? Não era o sistema, era o cara. O Raul perguntou ali, falou que não tem problema nenhum. Só com identidade faz o saque, né? Eu vou pro pessoal tirar essa dúvida, porque o rapaz falou que só sacava com passaporte. Eu só consegui porque eu tinha um passaporte e eu consegui receber o saque. E o Silvano veio aqui, ó, não teve problema algum. Conseguiu sacar com, só com identidade. Acabou a tensão. Temos rico de novo, ó. Dica, dica. Vou deixar o Max dar aqui, para dar uma ideia. Não, não. Boa ideia, vou lá. Tem que ir num barco oficial, assim, ó. Que já fala que vai ser tudo muito desagrado. Aí não tem dor de cabeça. Se vai em qualquer lugar, pode ter dor de cabeça. Esse dinheiro não quer dizer quem vai. São 240, então... Era 210, no senso antigo, né? Foi uma ótima ideia termos ficado esses dias aqui. Já é mais um bizu, tem que se programar, trocar na fronteira. Daí não precisa, né? E é chato, né? Cargar essa montanha de dinheiro. De não, é pouco. É muito dinheiro. E outra coisa, né? Dinheiro não é muito dinheiro, é volumoso. 25 minutos de fio. Hoje em dia... Na fio lá, tá grande. Mas tá valendo. Aonde passamos, chamamos a atenção. Não tem como, né? Além do mais, um careca e um babudo desse. Não tem como não chamar a atenção, né? Tava achando que a gente ia da polícia. Depois que eu entendi que eles estavam precisando, a gente tava fugindo da polícia. O que aconteceu? Paramos a motocicleta aqui. Não deu nada. Só tomamos a atenção. E olha só o que aconteceu. Aí encontramos aqui um radialista. Enquanto isso, estamos dando uma entrevista ao vivo aqui no centro de São Rafael. E, meu, muito bacana. Como eu tenho falado desde o início, os argentinos sempre recepcionam os brasileiros super bem. Bacana demais. Tá presenciando, vivendo tudo isso. Só estando aqui pra você sentir o que estamos sentindo com os argentinos. Muito bacana. Então é isso aí, meus amigos. Acabamos de dar uma entrevista com uma rádio aqui em São Rafael, na Argentina. Agora vamos passar em outra loja e comprar o gás. Tá faltando gás. Vamos ver se eu compro uma blusa de lã. E uma touca pra frio. Perde a... Perde a história. Continua. Agora já são 11h50. O Marcos e o Raul tá... Fazendo ali a roda que vamos fazer agora. Vamos descer até lasanha. O que vamos já tá... Ajeitando a moto dele. Já compramos o Geyser. Foi 140 mil pesos. Saiu 35 mil pesos pra cada. Então já tá tudo no jeito. Vamos meter marcas. Então vamos lá. 11h53. Já tá tudo certo. Fizemos a troca do dinheiro. Compramos o gás. A roupa eu vou comprar... Mais na frente. Eu vou comprar só uma... Uma blusa de lã e uma... Uma touca. Caso eu pegue um frio mesmo... Arrochado. Não tem como eu me... Me proteger melhor. Eu... essa aqui é a avenida principal da cidade de san rafael o que tem muito aqui é semáforo cada esquina tem um o que tem que fazer está aqui está aqui com o estado acima não está aqui está aqui é está aqui E o bonito das ruas aqui é porque é todas arvorizadas, ó, dos dois lados da avenida, da rua, tem árvores. Aqui já estamos chegando no final do perímetro urbano de San Rafael, vamos pegar uma ruta aqui na frente, mas vamos descer sentido a Las Lenhas. Vamos pegar um pouco da ruta 40 hoje, agora já é meio dia, vamos ver quantos km vamos conseguir rodar hoje, deu uma atrasada aí por causa que teve que fazer o saque do Esteriuni. E aí Aqui do lado esquerdo é uma aquela sistema de água que tinha lá no campo. É feito uma... tipo uma drenagem da água. Aqui tá na contramão pra me mostrar aqui pra vocês. Vê se dá pra ver aqui. Olha aí, ó. Deixa eu apressar que os parceiros já se mandaram. E aqui tem uma ponte, provavelmente aquela água passa por aqui também. Não, aqui tá só um aterro. É um rio que mais tá seco no momento. Olha aí. Eu acredito que aqui a região deve ser seco. Aí eles fazem aquele tipo de transposição da água. E aí E aí E aí Aqui na frente tem uma outra ponte. Vamos ver se nesse aqui tem água. E aí Também tá seco. E aí We got up there. Aqui temos o post IPF vamos completar aqui o pranque das motos tá cheio mas vamos terminar de completar olha o litro tá 859 vê quantos litros vai pegar aí a Silvano pegou 2 litros e aí tá bom completo dois mil pegou dois dois mil pesos dois litros e 300 super aí uma contenção aqui aí uma contenção completa isso aqui acho que uns quatro mil também vamos completar porque vamos pegar muito deserto e não vou me encontrar a poça de combustível eu ia completar o tanque da minha moto mas ó tá cheio cheio não vou completar não aqui não vai caber nem um litro aqui dentro tá cheio cheio tá cheio aí não cabe nem um litro aí dentro vamos só esperar aí o Max e o Raul então vamos lá agora já é meio dia e e 29 essa aqui agora é a ruta 144 vamos até las lenha é uma região de montanhas segundo o Raul lá tem montanhas até de 3.500 metros só é dentro da cidade de São Rafael já rodamos 17 km ó esse plantio é de uva por isso que vem aquele cheiro doce tem muitos plantios de uva na Argentina aqui que estamos deixando o perímetro urbano de São Rafael entrando aqui na ruta 144 28 km até aqui agora sim estamos definitivamente aqui na ruta 144 estamos descendo a sentido a Las Lenha olha aí estamos chegando no trecho das serras agora que vamos começar a pegar o lado mais bonito da viagem até agora estamos rodando só em partes planas agora vamos começar a pegar as partes das serras e aqui do lado esquerdo é só plantação de uva agora sim vamos começar a pegar umas umas paisagens tops vamos pegar uns trechos mais bonitos da da Argentina Ruta Nacional 144 km 679 e veja só pessoal agora estamos em uma outra Argentina totalmente diferente a a paisagem muita pedra para cá agora para cá já é uma região bem digamos deserta não tem água só pedra não tem água só pedra Passamos pelo primeiro trecho das serras e olha só, a planície que deu agora aqui em cima. Aqui nós estamos em cima do topo da serra. E esse trecho agora é um retão, a parte mais plana aqui de cima da serra, a temperatura estava em uns 28 graus, deve ter caído com uns 18 agora, deu uma esfriada legal. Até aqui já rodamos 77 km, chegamos no trecho aqui que acho que deve ser areia, ou sal, nessa parte ali ó. É salinas, deu diamante, é sal mesmo. Daí da onde a gente retira do sal, salinas é o diamante. Las Lenas ainda está 142 km. Ruta nacional 144 km 725. Continuamos nessa parte plana, mas já estamos se aproximando das serras novamente. Começou a esfriar, a temperatura deve estar uns 16 graus agora. Agora já são 2 horas e 10 minutos, 140 km até aqui ó. E aqui vamos acessar a ruta 40. Ruta 40. Olha ali o tanto de cabrito. Caba cabrito. É o sosneado. Mendoza, a direita, Malarque, a esquerda. Chegamos na ruta 40. Essa aqui é a ruta 40. Tiraram uma foto. Você viu os negócio de petróleo? Vi. E os pastores ali de ovelha? Cabrito. Caba cabrito. Rapaz, é um deserto só, né? E a temperatura caiu. 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 Por favor. Acá está. O Max está ali. A cá estamos. Aí começou a aparecer muitas montanhas. Está bacana demais. essa famosa ruta 40 diz pra mim ainda parece que está em brasil não agora parece que nós estamos no deserto paisagem nem parece que estamos na argentina mais ele falou que parecia que estava no viacino agora aqui ó que momento nesse momento tem que ser documentado e aí e a felicidade na argentina agora sim até uns 100 quilômetros atrás não está na argentina não agora estou na argentina é oficial agora é pô né Marcos agora sim o Raul e aquela aquelas parte branca lá na na em cima é neve já é neve eu tô filmando aqui pessoal com no capacete porque tá ventando bastante se filmar no celular vai pegar muito vento primeira vez que eu vou ver né por enquanto ainda tá longe se Deus quiser você vai pisar na neve vai atolar até os joelhos na neve é isso aí essa é a ideia viu que lindo cara falei hoje nós ia ver coisa diferente falei né é muito bonito mesmo a região pra cá agora é linda que eles foram enterrar uma vaca ali que morreu no campo e aí acharam o petróleo ali que diz a lenda não sei se é verdade mas que tem petróleo tem que olha quando tem quanto cavalo puxando aí e ó a criação de gado grande lá criação de 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 cá é cabrito é cabrito cabrito a verdade é cabrito é como aqui é uma região desértica mesmo só dá para criar mesmo cabrito e tirar o petróleo o Silvano que comer carne de cara lá não é de lhama lhama vai ser vai ter mas é mais pra filha quem diria pessoal que eu um dia eu estaria aqui na ruta 40 é aquilo que eu sempre digo somente agradecer a Deus por esses momentos que se não fosse por ele não estaria aqui presenciando esse espetáculo aqui da natureza olha que show e só estamos indiciando a parte a parte mais montanhosa da da Argentina e nós estamos na província de Mendoza e estamos descendo aí para Las Lenhas e depois vamos voltar até Malargue e vamos lá agora já são duas horas e vinte e cinco minutos agora já estamos oficialmente na ruta 40 é uma das rodovias mais é uma das rodovias mais falada aqui da Argentina como se fosse a a BR-300 e dezenove a do Amazonas ou a 230 estamos se aproximando aí das montanhas e aqui ainda tem algumas propriedade olha aí tem uma 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 residência eu vi algumas ali para trás praticamente não tem nada olha aqui é uma área deserta olha esses dois estão voltando essa região para cá tem petróleo sal e lá no topo da montanha já tem gelo não dá para ver porque tá tá muito longe a GoPro não consegue alcançar mas ao olho nu dá para ver que já tem gelo lá na ponta da montanha aqui tem uma placa com desadesiva na ruta 40 na ruta 40 Argentina colar um adesivo aqui é a placa tá branca vou tirar uma foto aqui e colar um adesivo e aí então pessoal já tirei uma foto já colei um adesivo aqui atrás adesivo aí do canal e aqui do lado corre uma água olha aí olha aí vai até beirando aí a rodovia vamos lá espera aí vamos lá vamos lá e passar e aqui é uma um povoado de algumas casas já está bem próximo ao início das serras dispensa é o passo cigarilos e aqui é uma avena bebidas fibras é um mercantil e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.